A Diocese de Crateus, dentro de alguns minutos, estará ordenando mais um padre. Esta vez, o Diácono Tales, que é da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Ipaporã. Francisco Tales Rodríguez, filho de Edivaldo Soares de Oliveira e Maria Luzanira, nasceu em 28 de julho de 1993, em Crateus, mas, desde os primeiros dias, viveu em Ipaporanga, Ceará. Francisco Tales Rodríguez, filho de Edivaldo Soares de Oliveira e Maria Luzanira e Maria Luzanira e Maria Luzanira e Maria Luzanira e Maria Luzanira. Francisco Tales Rodríguez, Maria Luzanira e 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 Maria Luzanira. No final do período da Catequese de Crisma, houve um primeiro despertar para ajudar a comunidade. Assim, começou o seu trabalho com um grupo de jovens, conduzindo, posteriormente, ao trabalho com a juventude na paróquia, a coordenação da comunidade e a Catequese de Crisma. A pergunta pela vocação apareceu no contato com os missionários seminaristas que visitaram sua comunidade no início de julho de 2009. O convite de Irmão Neti foi fundamental para iniciar a caminhada de discernimento vocacional. Nesse período, padres da diocese e a caminhada de comunidades foram importantes para ajudar de servir. Assim, sua vocação nasce ligada à comunidade e à caminhada da diocese de Catequese com suas alegrias e desafios. O desejo de contribuir com o rei de Deus nos sertões de Catequese. O retiro de Opção de Vida, realizado no fim de 2010, ajudou no processo de discernimento, bem como a leitura da Palavra de Deus, e o livro de Carlos Mestres, Vai, Eu Estou Contigo, vocação e missão à luz da Palavra de Deus. No ano de 2011, fez experiência na comunidade vocacional Imaculada Conceição, em Charito e Poeiras. Perito esse, de grande importância, pois colaborou para clarificar o chamado de Deus, sobretudo a partir da experiência dos exercícios de vida cotidiana, EVC, e a leitura da vida de Santo Inácio. Entre os anos de 2012 e 2014, cursou Filosofia na Faculdade Católica de Fortaleza, e entre 2015 e 2017, Teologia, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia Fágica, colaborando pastoralmente junto à Paróquia Santíssimo Sacamento, em Jutinópolis, Ribeirão das Febres. Regressando ao Ceará, no final de 2017, encontra-se, desde fevereiro de 2018, servindo pastoralmente na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Tauá. Reverendíssimo Parque, a Santa Mãe da Igreja pede que ordene-se para a função de presbítero, este nosso irmão. Padre Elton, para dizer, dizendo a todos que estamos aqui, se o Tales é digno, Diabro Tales é digno do Ministério do Presbítero, tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis do testemunho de que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós escolhemos com alegria este nosso irmão Francisco Tales para a Ordem do Presbiterário. Caro filho Tales, antes de ingressares na Ordem dos Presbíteros, deves manifestar perante este povo aqui reunido, seu propósito de aceitar esta missão. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da Ordem Episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o Ministério da Palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para o louvor de Deus e a santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fiel, assíduo ao dever da oração? Quero. Quero a graça de Deus. Queres unir-te cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero. Quero. Pai por nós, respeito e obediência a mim e as minhas sucessões. Prometo. Deus, que te inspirou neste bom propósito, que conduza sempre mais à perfeição. O Diáculo Tales se prostará em sinal de abandono e disponibilidade ao Ministério que lhe há passado. Enquanto isso, nós, comunidade unida e reunida, supliquemos a graça de Deus para este nosso irmão pela intercessão e exemplo dos santos. Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Ó Virgem Imaculada, rogai a Deus por nós, Senhora Aparecida, rogai a Deus por nós, das dores, Mãe amada, rogai a Deus por nós, rogai 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 por nós, Tchau, tchau. 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 de semana, eu ia para com eles conviver. A equipe de formação do Seminário Arquidiocesano de Filosofia, que me acompanhou naquele período, Padre Benício, Padre José Filho, Padre Marcelano, Padre José Filho, que aqui se encontra nesta noite, aos muitos professores da Faculdade Católica de Fortaleza, hoje aqui representados pelo Padre Júnior Aquino e pela Irmã Celeste, aos amigos das Fraternidades, Dom Helder Câmara e Dom Luciano Mendes de Almeida, em Belo Horizonte, que está sob a coordenação do Padre Vitória, e hoje aqui se encontram, que conviveram comigo, Padre Antônio Ronaldo, Padre Marilson, Padre Rubens, o Aquino, o Seminarista Aquino, o Seminarista Marcelo, aos professores, amigos e colegas da Faculdade Jesuíca de Filosofia Teologia, hoje aqui está presente o Padre Taborda, que muito importante foi nesse processo, Padre Davi, meu colega, Irmã Ivaneide, também minha colega, Padre Jackson, colega da Faculdade, as equipes de Nossa Senhora, onde pude entender melhor a vida nos casais, as alegrias e dramas que eles passam, hoje aqui, Fátima e Sérgio, estão conosco, as paróquias em que colaborei com o pastoramento nos finais de semana, aqui está o Parque Rio Branco, lá em Fortaleza, que tem uma representação lá atrás, também a paróquia Santíssimo Sacramento, em Justinópolis, Ribeirão das Neves Minas Gerais, que também aqui tem uma representação, as várias paróquias da Heliocese, aqui hoje presente, muitas delas nas quais vivi a experiência pastoral, nas férias, ao grupo Mãos Unidas pelas vocações, pela oração, pela colaboração, nesse processo formativo, aos meus professores, hoje muitos daqueles que me ajudaram nos meus primeiros passos, no ensino fundamental, no ensino médio, estão aqui nesta noite, quero agradecê-los pelo incentivo, pela exposição e dizê-los que tem aqui um amigo que não está com vocês nessa missão da docência, mas que podem nele encontrar a colida, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui representada em Pedro, foi onde vivi o meu estágio pastoral, meu ministério diaconal e agora é onde vou viver esse tempo do ministério presbiteral, neste ano de 2019. volta, a todas as comunidades da paróquia Sagrada do Coração de Jesus, a equipe paroquial, o Padre Osmar, o nosso povo, o Adelaide, aos vários membros, a equipe de canto, aqueles que prepararam toda a estrutura, toda a refeição, que se organizaram, se mobilizaram, doaram, as muitas, as muitas mãos, que se somaram para que esta festa pudesse acontecer. Só foi possível porque muita gente, muita gente boa de Papo Grande se uniu, se esforçou para acolher a todos vocês, acolher a mim e tornar possível esta festa. Então, agradeço de coração a cada um de vocês. Agradeço também ao Presbitério da Diocese pela acolhida do Ministério, aos seminaristas que puderam ajudar em toda a organização dessa liturgia, ao povo de Pacoranga, pelo seu zelo nesse momento que acontecesse, a Cúria de Ocesana, aos membros que também foram fundamentais na organização deste momento. E agradecer ao Dio Ailton pela acolhida do Ministério e pela confiança, e Dio Ailton, quando me acolheu aqui agora há pouco, ele dizia uma coisa, ele lembrou-lhe uma coisa de quase acho que uns três anos, uns três anos atrás, estava levando a uma festa de patroeiro, então ele dizia, Dio Ailton, mas com tanta transferência de vício, naquela época muitas transferências, será que o senhor ainda vai me ordenar? Então ele brincava, ô rapaz, confie. E aí ele dizia agora, a promessa foi cumprida, né? Então, a ordenação aconteceu. Então agradeço pelo caminho, pela confiança e pelas palavras que muito me ajudam a viver a minha vocação. Espero poder ajudar ao povo de Deus e também espero ser ajudado a viver com o meu ministério. Que vocês me ajudem a ser um padre próximo do povo, com cheiro de ovelhas. Louvando, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja nosso Senhor Jesus Cristo.